Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de teclado. Hoje eu vou ensinar para vocês a música Me Derramar. A forma rítmica, ou seja, a condução rítmica de hoje é 6x8. Dá uma olhada na aula anterior, que eu ensinei bem detalhadamente os acordes que nós vamos usar e também a forma como nós vamos tocar. Mas, para aqueles que têm um pouco de preguiça para voltar, eu vou só dar uma lembrada básica. A gente vai usar esse acorde, Sol, na posição 3, Ré com baixo e Fá-sternido, Mi menor, Dó. Tá? E a gente vai fazer a primeira célula rítmica dessa forma. 1, 2, 3, E, 4, 5, 6. Usando notas de passagem aqui no Sol. De novo. 1, 2, 3, E, com essa mão, 4, 5, 6. 1, 2, 3, E, 4, 5, 6. Voltando aí no acorde de Ré. Mi menor. 1, 2, 3, E, 4, 5, 6. 1, 2, 3, E, 4, 5, 6. 1, 2, 3, E, 4. Subindo. Agora descendo. 1, 2, 3, E, 4, 5, 6. 1, 2, 3, subindo. E agora descendo. 1, 2, 3, E, 4, 5, 6. Vai ter aquela parte. No calor. Ó, Dó. É Lá menor com sétima. Ó. Pode fazer só com esse dedo aqui, ó. Lá. No calor. Ó. Lá menor na posição 2. A sétima. Então, o tom abaixo da oitava, né? No calor. Sol com baixo em Si. Deste. Aí, Dó. Lugar. Agora a gente vai fazer Dó com baixo em Ré. Mas, em vez de fazer esse Dó na posição 1, a gente vai fazer Dó na posição 2. Eu venho. Então a gente vai fazer. No calor deste lugar. Eu venho me... Aí vai mudar a célula rítmica, ó. De novo, vou fazer essa passagem pra você. No calor deste bem devagar lugar. Ó. Dó com baixo em Ré. Eu venho... E muda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, agora eu vou abrir contagem e você toca junto comigo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amém. 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 Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu comentário, nos ajude a compartilhar nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal e curta a nossa página no Facebook. Bons estudos e até a próxima aula.